Olá, olá, boa tarde meus amigos do meu canal Lugares do Sul Seu amigo Luciano, hoje está aqui na Orla do Guaíba Aliás, na nova Orla do Guaíba, revitalizada Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo sobre a nova Orla do Guaíba Como ela ficou bonita, como ela ficou bela E eu não poderia deixar de registrar no meu canal Essa grande obra que Porto Alegre realizou Realmente ficou muito boa, muito bonita, muito bem apresentada Olha, realmente eles capricharam mesmo Bom, agora eu vou passar algumas informações para você Sobre a Orla Quem foi o arquiteto Que ele projetou Demais informações aqui, tá bom pessoal? Vou passar agora para vocês aqui, tá? Ficou um trecho de 1,3 km Que vai da usina, do gasômetro até a roça das Cuias Hoje esse complexo inclui bares, restaurantes, ciclovias, passeios públicos e decks E aí pessoal, mudou o nome também pessoal, mudou o nome da... Hoje tem um nome aqui, muito bom até Que fizeram Que batizaram Aqui ó, o Rio Guaíba aqui pessoal Hoje leva o nome da nova Orla do Guaíba O escritor Tá um vento aqui, eu tenho que cantar pessoal que é melhor Tá um vento aqui O caso Hoje leva o nome de Moacir Esclira Em homenagem ao escritor Foram três anos de obras Três anos de obras para os gaúchos Para poder apreciar a nova Orla do Guaíba Também Também apreciaram o Rio Guaíba, né? Que ele é muito bonito também Hoje a Orla revitalizada do Guaíba Virou uma Das mais novas atrações turísticas de Porto Alegre Hoje com certeza É o ponto de encontro de todos os porto-alegrenses Tanto quem mora na capital Quem está chegando na capital aqui hoje também Muito bom até Com certeza Porto encontro para chimarrão à tarde Passearam Andaram de bicicleta Encontraram os amigos Tomaram água de coco Tomaram um suco, um refrigerante Muito bom Bom Quem projetou O arquiteto O paisagismo O nome dele É Jaime Lemer Ele buscou novas Como eu vou falar para vocês Ele buscou novas imagens E projetou uma iluminação Em homenagem à dupla Grenal, pessoal O arquiteto Ele quer aproximar as pessoas Da praticidade A população Com as instalações Com bares, restaurantes E provias E demais atrativos Aqui na obra É Projetou bancos Escadas Decks Tudo novo, gente Tudo novinho Tudo novinho mesmo É Hoje tudo é novo Enquanto não está funcionando Há uns nove semanas Tem full de troco Que está disponível Para alimentação Da população Das pessoas que vem Fritar a orla do Guaíba Aqui no caso Tem full de troco É uma semana Daí, tá Deixa eu virar aqui A página Bom, pessoal Eu reconheço Que hoje Quem está em Porto Alegre E quem vem a passeio Para vocês Usufruir desta obra Muito bela Muito bonita Para você trazer seu filho A sua família Seu namorado Olha, ficou bacana Agora eu vou falar Como chega aqui, né Que é importante também Ó, pessoal Vocês podem chegar aqui Por táxi Aplicativo da sua escolha O ônibus É o C1 Circular Que passa aqui E a lotação Rio Branco C1 Circular E a lotação Rio Branco E tem a LT1 Que é a linha turismo Que está no mercado público Que passa aqui também Caso vocês, pessoal Queiram saber mais informações Sobre a Orla Através da Secretaria de Turismo De Porto Alegre Vocês podem também, sabia? Através do fone Eu vou passar o fone Para vocês aqui É o 3289-6700 Ou www.2.portoalegre.rs.gov.br Turismo Ou vocês podem entrar no canal Lugares do Sul Ou no Instagram Luciano de Moura Que eu vou estar Ajudando vocês Com certeza Tá, pessoal? Pode Pode ficar tranquilo Vou ajudar vocês Bom É algumas informações Que eu passei para vocês Agora eu vou mostrar um pouco Da Orla Vou fazer uma filmagem Depois umas fotografias Vou botar no Instagram Tá, pessoal? Só um pouquinho É meio ao vivo Como eu sempre falo Aí eu não perco Vamos dar uma volta Bom Aqui eu vou mostrar as partes turísticas De vocês Eu vou virar aqui agora E vou mostrar para vocês Aqui Estádio Beira Rio Museu Iberê Camargo Estou apontando Não sei se vocês podem ver Está no Museu Iberê Camargo O Santo Terezo Tá, pessoal? Vamos andar aqui É gostoso Porque tem uma brisa Do rio, sabe? Muito bom Bom mesmo Edgardo Pereira Paiva Avenida Aquela lá Edgardo Pereira Paiva O tipo de legal é uma passarela As passarelas ficaram legais aqui Passarelas, ó O pessoal passeando Olha só Legal, né, pessoal? Passarela E Estamos caminhando em cima da água aqui, né? Muito bacana No final de semana Lota Muita gente, gente Muita gente mesmo Os avivos do macho marrão, né? Metricleta, correr Isso eu acho muito bacana Porto Alegre Beleza Desustruir essa parte Entendeu? Legal Estou dando uma volta aqui, pessoal Para mostrar alguns pontos Talvez se eu falo com alguém Ele está, né? Para ver certinho Bacana Essa iluminação O Jamie Lemmer Ele criou estilo Grenal Parece que é vermelho e azul Vermelho e azul Vai indo assim Muito legal Ó, o pessoal quer fazer ginástica É... Fazer uma ginástica aqui, ó Academia ao ar livre, ó, pessoal Pessoal Esses aparelhos, ó Um canteiro de massa aqui Aqui Ali Ali É um canteiro de flores, ó Bonitas flores Agora vamos fazer uma volta aqui Um canteiro de flores 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 Ir pra alguma praia Bahia, Nordeste Isso aí, dá rotina Mas eu acho que sempre tem que valorizar onde você mora Eu acho isso muito importante Porto Alegre, olha eu vou falar Tem tantos lugares bonitos Eu quando iniciei esse projeto Eu sempre falo Eu quero mostrar o que tem de bonito Porto Alegre Porque se eu mostrar Pro meu canal Muitas pessoas vão ver Vão se entusiasmar E vão vir pro Rio Grande do Sul Porque quando o pessoal fala em Rio Grande do Sul Eu acho que Eu sou bem se acho que 90% já fala em Gramado e Canelo Devido a época do frio Aí fala O pessoal no aeroporto ali Tu vê aquele pessoal do Nordeste De São Paulo, do Rio Ah eu vou lá pra Eu vou lá pro Programado e Canelo Pessoal Eu tô passando aqui uma área Que eles tão vendo uma limpeza E o barulho tá meio Um pouco forte Eu vou atravessar aqui Eu já Eu já falo com vocês Tá Mas tô filmando igual Tá bom Um aplicativo Não vou falar o nome Mas adotou Adotou a Orla Eu vou mostrar aqui Não vou falar o nome Olha só que bonito Olha pessoal Olha só Tô mandando Eu vou até lá o gasômetro Olhamos alguém pra conversar Alguém pra falar Olha o Rio aí Barulho forte Obrigado amigo O pessoal trabalhando Entendendo Não sei o que qual é Muito bom Muito bom Eu tive a oportunidade De vir final de semana aqui E olha Tem bastante gente Pra caramba É bonito Que vem gente Tomar chimarrão Vem gente Namorar Vem gente Conversar Há muitas opções Vá Porto Alegre Fez um investimento Muito bom Isso eu vou garantir Olha Um investimento Que Foi bacana Foi legal Antigamente Tu ouvia esse barulho Na praia Né Colezer na praia Hoje não Hoje Tu tem que ir na Na Orla do Guaíba Banheiro Os banheiros Estão ali Banheiro público Ali já Tá funcionando Já Setembro Aqui ao lado Tem o acampamento Farroupilha Aí todos os anos Tem a festa Festa do gaúcho Né Que aí se comemora A data da revolução Farroupilha Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Aí tem a festa Farroupilha Legal mesmo Legal mesmo Muito bom Eu fiz muitos vídeos Aqui em Porto Alegre Eu tô até já Quase Concluindo o projeto Aqui em Porto Alegre Pra partir Pra outra cidade Mas tem alguns Ainda pra eu concluir Mas Depois de concluir Vai vir vídeos novos E provavelmente Lugares do sul Vai dar uma saída Do estado Vai Também Tem que mostrar Um pouco Que tá lá fora Né Pra ti Ter uma base E o que tem lá fora Pra comparar aqui Eu penso assim Muito bom Hoje eu vou entrevistar Uma pessoa Vou entrevistar Uma pessoa O pessoal gosta muito De fazer caminhada Aqui Muito bom Tá quente hoje Gente Tá calor Agora abriu aqui Um restaurante Aqui Agora abriu Um restaurante Aqui Muito bom O pessoal Eu até vou mostrar ele ali Uma imagem Mostrar as imagens ali Abriu um restaurante ali Muito bom até Olha Hoje é Terça-feira Eu acho que agora Dá pra ficar Umas duas horas da tarde Tem até gente aqui já Andando Chimarrão Tem um pessoal ali Acho que é uma família E assim vai O colégio pessoal Colégio Tão fazendo um lanchinho deles Tão fazendo um lanchinho e tal Pessoal passeando Agora vou passar Acho que é a A mais Uma Uma passarela Que ela é bem Ela faz um urs Tão fazendo um lanchinho Pessoal ali Pega água Água Aqui é lá Obrigado Pessoal vendendo água Pessoal vai sentar ali na beira Da sombra Muito bom Tão andando Olha só uma semana Principalmente domingo Muito jet ski Muito barco Lanchas Pessoal aqui Aproveitar Curtir Né Quem é que não gosta de curtir uma lancha com a namorada Também É legal Poxa Então no dia que está eu chego lá Mas o que eu tenho já estou sendo feito Isso eu vou falar para vocês Olha o Guaíba O total é Guaíba Lá é a celulose grandense Que eu estou apontando Quais verem essa direção É grande a passarela aqui Acho que é que essa área Fizeram para bastante pessoas Não esquecer um lenço ali Muito legal Hoje faz calor em Porto Alegre Tá quente hoje Bacana que legal Para quem vem a Porto Alegre Dica do Luciano Venha na usina do gasômetros E venha na orla do Guaíba Final do ano também A Réveillon aqui Né Esse ano acho que vai ficar Esse ano eu imagino que vai ficar muito bonito Devido a A nova ordem E está seguro O Rio tem segurança Estou notando que tem bastante guarda civil Está bom Isso é um sinal que a prefeitura está se preocupando com a população Está botando segurança Porque se tem segurança Porque se tem segurança tem população Se não tem segurança o pessoal se afasta É uma realidade Mas acho que está tranquilo Está bom Eu vou lá na passarela lá em cima Para fazer uma filmagem Para fazer uma filmagem muito bom pessoal mostrar aqui ó a iluminação, vamos ver se eu acho alguém pra falar, sempre tem alguém que gosta de falar, vamos ver se eu acho uma pessoa, uma senhora, um senhor, eu vou agora ali na rampa né, onde o pessoal gosta de ir pra mostrar pra vocês também né, muito bom ó, não é domingo, mas tem uma lancha ali vou falar com uma senhora ali, que ela parece legal que bonito, aí tem uma lancha, ali tem uma lancha ali ó, tem uma lancha e um jet ski ali ó prontinho, não é final de semana, mas tá ali é legal vamos aqui gente, vamos aqui que vamos fazer o nosso tomagem vamos fazer aqui um vamos fazer aqui muito legal, muito bacana vamos fazer aqui vamos ver vamos fazer aqui vamos fazer aqui o nosso tomagem pode receber aqui vamos fazer aqui vamos fazer aqui Olá tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Luciano, eu tenho um canal no YouTube chamado Lugares do Sul. Eu quero perguntar o que você está achando da nova Orla do Guaíba. Qual que é o teu nome? Felipe. Tá Felipe, pode falar para mim? Tá muito bonita a Orla. Sim. Está funcionando a ciclovia, a parte de pra andar ali embaixo também está funcionando muito bem. Sim. E não tem nenhum problema até agora. E o que você achou? Está mais seguro? Tem mais pessoal da guarda, né? Eu notei agora, né? Sim, é que durante a semana é mais tranquilo, no final de semana... É, o fluxo é maior, né? É, no final de semana eu já ouvi falar alguns imprevistos, alguns grupos de WhatsApp. Sim. Mas vejo bastante policiamento. Que bom, que bom. Cara, eu estou notando que ficou assim muito bonito, muito bem organizado, está bem limpo, sabe? Agora tem um restaurante novo e eu faço vídeo para o pessoal vim para Porto Alegre para ver essas obras bonitas, né? Sim, não. Está muito bonito aqui mesmo, só a gente tem que cuidar mais para lixo, essas coisas da rua. Lixo, é, eu concordo plenamente. Para o pessoal não sujar muito também e também a questão de segurança dos pequenos furtos, né? Como o celular, essas coisas. Sim. Ah, que legal. Corta para o pessoal, Felipe. Sou o personal creme. Ô, brigadão, Felipe. Obrigado, hein? Pessoal, o Felipe falou agora uma coisa bacana, lixo, tem que cuidar, tem que cuidar, gente. Pessoal, olha só, eu toquei na rampa e eu vou mostrar agora uma imagem muito bacana. Ó, legal, né? Coaíba, lá é os barcos para passeio. Muito bom mesmo. E lá é um restaurante que abriu há pouco tempo, tá, gente? Que legal. Bacana mesmo. O pessoal pega a bicicleta do bike boa, serve para andar por aí. Ó, segurança, ó. Três policiais militares lá, da cavalharia. Muito bom. Legal, cara, legal. Vamos descer. Vamos descer, de repente vamos falar com mais alguém. Vamos ver aqui. Aproveitar, né? Vamos falar com mais. Eu acho que é muito importante as pessoas, mas também tem uma... A pessoa tem a visão, o que que tá acontecendo ali. Legal, bacana. Agora nós vamos se dirigir a... A proa aqui, né? Vamos se dirigir agora ali a... A proa aqui, né? Depois. E aí, gente. Tem mais aí, né? Eu quero curtir, né? Tem que curtir também. Tô vendo que eu tô aqui. Tô vendo que eu tô aqui. Tô falando aqui. Eu acho que até já abriu um restaurante aqui, cara. Eu acho que abriu até um restaurante aqui, já. Tem gente que gosta de falar. Tem gente que gosta de ficar... Nessa posição. Mas eu acho bacana. O pessoal está organizando um restaurante aí, que vai abrir, ó. O pessoal está aqui. Olha aqui o pessoal aqui Aqui fica atacado os barcos para o passeio, tá? Aí acho que é Porco Alegre Déssila e Noiva do Caí Tá Noiva do Caí Bom, agora estamos dirigindo a usina do Brasil, tá pessoal? Pra mostrar E eu vou mostrar também a estátua da Elis Regina Que está aqui em homenagem a ela Estão fazendo coco aí Uma âncora Uma ancorazinha aí Uma âncora aí Vamos ali agora fazer imagem da Elis Regina Pessoal tirando foto da Elis Regina Aqui é o chaminé da usina, ó O chaminé da usina Fica... Ele... Todo final do ano, Réveillon Fazem, incrementam a ela Aqui é a usina do Gazonte, né? A famosa usina do Gazonte E... E... Eu tô numa escadaria aqui que dá acesso a ela Bem ampla aqui, ó Aqui é bem amplo, ó Vou mostrar ali onde fica os barcos Eu vou mostrar aqui rapidinho A estátua da Elis Regina Como vocês viram no filme do Mário Quintana Eu fiz um... Eu postei umas fotos do museu que tá lá no Mário Quintana E a Elis Regina Olha ela aí, ó Uma grande diva, hein Essa aí vale ouro O pessoal vai tirar foto Que legal, que bacana Vindo quebrar de garrafa O pessoal não se conscientiza Que é perigoso Vamos aguardar um olhar nos barcos ali, né? Muito bom Vou mostrar um pouco aqui, ó Pra ouvir, né? Vamos ver o que pode O que não pode aqui, ó Atracadouro do Turismo Aquaviário Walter Ray Tourist Dock Aqui fala proibido lanches Proibido esportes aquáticos Proibido pescar Proibido velejar Proibido jet ski Proibido nadar Proibido andar de skate Mas... Aqui eu tô vendo algumas coisas acontecendo Mas... Não prejudica ninguém, né? Que mal tem, né? Vamos aqui dar uma olhada aqui, tá? O pessoal vai passar de barco agora um pouco Aqui... Tá calor, pessoal! Tá calor! Tá calor! Ó, o pessoal tá se... Acomodando lá pra... Pra passear em barco Olha, eu tenho que dar parabéns pro Cleio Pela iniciativa de... Nossa! Ficou muito bacana mesmo Ficou muito legal Ficou muito organizado Ficou bom mesmo Ó... Coisa leve dessa Ó... Que legal! Eu andei de barco lá em Aparecida Lá no rio Paraíba Ó... Estão chamando pra... Sair a embarcação Olha aqui... Nós vamos cair... Usina do gasômetro Usina do gasômetro Avião lá, ó... Se aproximando Bom pessoal, acho que é... Eu mostrei já um pouco da Orla do Guaíba Eu acho que... Eu mostrei como ela ficou E eu faço convite pra vocês Venha conhecer Porto Alegre Uma das mais belas capitais do Brasil Pontos turísticos, ó... Maravilhosos Lógico, né? No frio se quiser ir pra cá, né? Ela ir pra Gramado Pode ir Mas, ó... No verão tem muita opção Eu fiz um de Ipanema Tem a Praia do Lamy Tem aqui a Orla do Guaíba Revitalizada Tem muitas opções pessoal Qualquer coisa É aqui no meu canal Lugares do Sul No meu Instagram Luciano de Moura E... Ô Luciano Qual lugar turístico Eu posso ser em Porto Alegre? Ô Luciano Eu... Me dá como eu chego em tal lugar Tem muitas opções Gente Tem muitas opções Gente... É... Desde já Eu quero agradecer Já a todos Eu vou parar aqui pra Encerrar meu vídeo Espero que gostem do vídeo, tá? E eu... E onde foi o dia do professor Meio atrasado Mas o seu amigo Do... Lugares do Sul Luciano Moura Quer desejar a todos os professores Um feliz dia deles, tá? Porque sem o professor Ninguém é ninguém Uma das profissões mais nobres Que existe Pra mim Acho que no mundo É professor É um dom Ter arte que ensina Eu na minha profissão Eu já dei instrução A muito... Muitas pessoas E eu fico feliz Porque eles seguiram Mas eu tô... Tô dedicando esse minutinho Aos professores Tá, pessoal? Bom... O canal Lugares do Sul Encerra aqui o seu vídeo Aqui na orla... Orla do Guaíba Revitalizada, tá? Qualquer coisa É só falar comigo, tá bom? Pessoal, muito obrigado Espero que gostem do vídeo, tá? Qualquer coisa Entra no meu canal Um abraço